Fala pessoal, beleza? Tamo de volta aí de novo com mais um vídeozinho aí, hoje vamos falar sobre a limpeza de placa de memória do notebook, é fácil de tirar e fazer a limpeza, essa tampa aqui, a gente já tirou aqui a tampa né, tirou os parafusos, e ela tem umas travinhas pequenininhas em volta dela, mas é fácil tirar, os travinhos aqui ó, com um cartãozinho mesmo de plástico, você consegue remover ela, aí aqui, tá o pente de memória, aí só tem um detalhe tá, antes de você trabalhar, aí geralmente tem que ter uma pulseira, é, pra tirar a energia estática do corpo, porque o nosso corpo costuma, acumula, é, energia estática, e essa energia estática, faz com que, possa levar a queimar uma placa do circuito né, principalmente essas placas de memória, é, a placa do computador é muito, muito frágil, os componentes, e essa energia estática que tá no seu corpo, pode, descarregar no momento que você está tocando nele, é, aí usa uma pulseira, é, anti-estática né, pra você tirar essa energia, ela é prugada, ela é aterrada, é, ela é presa ao pulso, e tem um fio né, e é prugada, num, 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 numa peça de metal que é ligada ao chão, pra descarregar a energia estática, nesse caso, se você não tiver, você pode ficar descalço, você trabalha com ele descalço, mas o primeiro passo, você vai desplugar a fonte, tá, não usa ele, num momento nenhum, ele ligado, desplugou a fonte, pra você tirar a, a, a parte de energia dele aqui, aí tem a bateria? tem, se você quiser tirar a bateria, pode tirar, é fácil, vamos para o fuzinho ator que tem aqui, puxou, ele desengata, né, você fica livre de qualquer corrente no, 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 no notebook, e a placa também é fácil de remover, mas aí você fica descalço, porque você vai descarregar a energia estática do seu corpo, você precisa estar aterrado ao chão, entendeu? é, seu pé encostando ao chão, faz o aterramento, então a sua energia estática, ela é descarregada, agora vamos lá, porque o vídeo não vai ficar curto, vai ficar muito comprido, é, duas travinhas que tem aqui ao lado da placa, ó, é só puxar pro lado, uma pra outra pra cá, aí a placa automaticamente ela sobe, ó, puxou pro lado, ó, subiu, tá vendo? Ela ficou livre, garra na lateral dela, tira ela, tacou ela na mão, lembrar que ela tem um dentezinho aqui, ó, que indica o lugar certinho dela de entrar lá, lá ela tem lado, ela não pode ser assim, ela tem um lado dela de entrar, pega uma borracha de, de, de escola, passa no contato, esfrega aqui em cima devagar, cuidado que ao lado dele, tem um, tem uns componentes pequenininhos, só, você vai passar somente em cima do, da parte acobreada, tá? Ó, passar aqui, ó, do outro lado, quer ver se você vê o seu computador lento, travando, é se, às vezes, a limpeza no pente de memória, já resolve, ele volta a funcionar, já aconteceu com ele diversas vezes, e eu já fiz isso, e resolve mesmo, a não ser que seja outro caso, né, de, de, HD muito cheio, ou, ou, essa parte de, de, né, de, outra coisa mais, mais grave, né, mas a parte, primeiro passo é, é, é essa aqui mesmo, aqui tem entrada pra dois pentes de memória, você pode até, às vezes, no notebook, quando tem dois slots, hein, você pode colocar dois, dois pentes de memória, que o computador vai ficar com mais memória, né, nesse caso, nesse notebook aqui, só usa um pente só, aí encaixei no lugar, vê o dentezinho aqui, deixa eu dar um zoom aqui, vou dar um zoom aqui, pra vocês verem o dentezinho aqui, ó, tem que encaixar aqui perfeitamente, ó, encaixou, empurrou ele, agora puxa pro lado, ó, só reiou, ó, travou, o pente de memória já tá no lugar, entendeu? Aí você pode, botar a tampa no lugar, e, ligar ele pra fazer o teste, pra ver se realmente vai funcionar perfeitamente, voltar a ficar mais rápido, cuidado com o impacto, principalmente com essa parte aqui, que é a parte do HD, tá? Não pode receber nenhum impacto, senão você pode trancar o disco rígido dele, certo? Então fica aí a dica, se inscreve no canal, foi bom estar com vocês aí, hoje fiz um vídeozinho curto, pra não ficar muito grande, é, poderia falar mais coisa dele aqui, mas, vamos ficar somente no pente de memória mesmo, tá certo? Aí fecha, só fechar, parafusado novamente, fazer seu teste aí, tá ok? Se inscreva no canal, é, deixa seu like aí, compartilhe, e ativa o sininho, pra poder receber as notificações dos próximos vídeos aí, e visita o canal aí, que tem vários assuntos aí, que você vai gostar aí, tá ok? Obrigado aí, forte abraço!